Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência se comunica com o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei nº 1.743, nº 1.809, nº 2.406, nº 2.015 e nº 3.726, nº 2.016, necessários à sua tramitação, em atenção ao pedido de diligência da comissão. A presidência determina a anexação dos documentos aos respectivos projetos. Pela ordem. Só um minuto. A presidência se comunica e será solicitada a reiteração do requerimento do pedido de informações dessa comissão referente ao PL nº 3.805, nº 2.016, pela ordem do deputado Durval Anjo. Eu gostaria que o projeto de lei, mesmo sabendo que já tem um acordo feito de não apreciação agora, e eu respeito o acordo, mas eu tenho um requerimento aí, que o projeto de lei 4.162, 2017, ou, melhor dizendo, 4.247, 2017, que institui no âmbito do sistema estadual de ensino de Minas Gerais, o programa Escola Sem Partido, seja votado em primeiro lugar. A sessão está suspensa por três minutos. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Para encaminhar a votação, por exemplo, do requerimento. Doval. Para encaminhar a votação do requerimento. Isso não foi o acordo. Rogério. Para encaminhar, eu posso encaminhar. Não, Rogério. Para discutir o requerimento. Não, Rogério. Você não pode encaminhar, Rogério. Senhores. Você vai usar? Não, vou só votar esse requerimento. Para discutir, presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Durval Anjo. Conforme foi o entendimento, eu proponho que essa reunião seja suspensa para que a gente possa conversar a respeito dos projetos da Pau. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Rogério Correio. Presidente, o deputado Durval pediu suspensão. Só antes disso, eu queria deixar clara uma posição minha em relação ao projeto que está na pauta. Ele é um projeto extremamente polêmico. Ele tem um parecer, aliás, não um parecer, uma decisão de inconstitucionalidade no STF. E, no meu entendimento, é um projeto que estabelece uma lei de mordaça na educação, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. E é por isso que estão se mobilizando nas escolas para tentar evitar que essa lei de mordaça aconteça. Agora, o problema que eu levanto para a vossa excelência, presidente, o problema que eu levanto para a vossa excelência da questão de ordem é que, na semana passada, o projeto estava em pauta e não foi votado. E o autor do projeto, o deputado Leonardo, com o direito que tem, que é regimental, ele solicitou perda de prazo no plenário. A questão de ordem que eu levanto para a vossa excelência é não permitir, ou façamos um acordo, que exista perda de prazo em estando o projeto pautado aqui. Em outras palavras, que vossa excelência garanta que o projeto entrará em votação nas reuniões para que não haja perda de prazo com o projeto sendo discutido aqui, que é, em geral, o que acontece em todas as comissões. Ou seja, não perder prazo e ele não ir à outra comissão sem apreciação da Comissão de Justiça. Bem porque há uma decisão já do STF de inconstitucionalidade do projeto. Então, eu pediria à vossa excelência que garantisse a votação do projeto nesta comissão e não a perda de prazo como se ele deixasse de ser discutido na Comissão de Justiça. Apenas essa questão de ordem que eu queria fazer, vossa excelência. Antes de responder à colocação do deputado Rogério Correia, com a palavra o deputado Léo Portela. O som está ligado? Está ligado. Está ligado. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui hoje confiando em um acordo que foi feito anteriormente. E o fiador desse acordo é uma pessoa em quem eu sempre tive e sempre terei a maior confiança. Inclusive, fui cabo eleitoral dessa pessoa, é um deputado amigo e é o meu líder aqui. Então, eu confio na palavra do meu líder e sei que o projeto seguirá o rumo normal da tramitação regimental aqui na nossa comissão e aqui nessa Casa de Leis. É um projeto extremamente relevante, é um projeto que garante, é um projeto que garante, é um projeto que garante, garante que o agente público, garante que o agente público cumpra o seu dever de agente público e exerça a sua função com neutralidade. Não é justo, não é justo que as pessoas paguem os seus impostos para que nós tenhamos agentes públicos que não são neutros. Nós não queremos uma escola sem partido, nós não queremos uma escola sem partido, eu não quero uma escola sem partido e falei isso na última reunião. Eu quero o direito constitucional de uma escola com todos os partidos. Eu não quero uma escola sem a esquerda, eu não quero uma escola sem liberdade, eu quero uma escola com a esquerda e com a direita. E Minas Gerais merece isso. Minas Gerais merece uma escola com democracia. Hoje não existe uma escola democrática em Minas Gerais, existe uma escola tendenciosa, paga com dinheiro dos impostos para financiar agente público que não cumpre a lei. Isso não pode acontecer. O que eu quero é que os alunos tenham um direito, os alunos precisam ter o direito de conhecer os deveres dos professores. Quem não quer que os alunos não conheçam os deveres dos professores, só podem ser pessoas que não têm compromisso com a legalidade. E isso não pode acontecer. Nós queremos que os alunos conheçam os seus deveres e queremos que o cidadão mineiro, queremos que o cidadão mineiro tenha os seus impostos aplicados de maneira digna na estrita legalidade, pagando agentes públicos que cumprem a lei e trabalham com neutralidade. No mais, mantenha a minha postura de confiar no acordo que foi feito, mantenha a postura de confiar no acordo com o meu líder. Eu gostaria de, respondendo ao deputado Rogério Correia e também ao deputado Léo Portela com as suas colocações feitas, que esta comissão, e até é bom que estejam presentes aqui um grande número de deputados, porque nós, esse ano, tivemos um ano atípico. Nós tivemos que as comissões só foram criadas, formadas, foram formadas, aliás, os membros das comissões no mês de março. Exatamente, mas para o final de março, porque no início de fevereiro não havia o acordo entre os partidos para a formação das comissões. Depois nós tivemos, abril e maio, um processo de obstrução aqui relacionado à não presença na Comissão de Segurança Pública, que o deputado Sargento Rodrigues, com alguns outros deputados, estavam fazendo obstrução regimental aqui na comissão. Com isso, nós que estamos na casa dos projetos, quase chegando a 4.500 projetos, nós estamos com a pauta abarrotada e muitos estão pedindo perda de prazo. E nós chegamos à conclusão aqui na comissão de que, apesar da perda de prazo ser regimental, a perda de prazo compromete os trabalhos, por que da extensa da comissão. Então, há um acordo que tem sido feito para não se pedir a perda de prazo, e nós estamos colocando em pauta. E até chegar um acordo para a votação dos projetos. Então, aqui, nós vamos suspender, já que não há um acordo sobre esse projeto, nós vamos suspender essa sessão. Não mais do que suspender, já existe um acordo de que não voltará essa... Presidente, antes de suspender com a palavra o deputado... Na semana passada, o deputado Duval Anjo ainda não tinha chegado quando houve um direcionamento da assessoria quanto ao projeto. O que acontece? Eu sugeri, eu falei, olha, Léo, você é o deputado da base, converse com o líder deputado Duval Angelo para tentar chegar a um acordo. E aí, naquele momento, eu falo, porque nós participamos desse acordo, de que iria fazer uma construção, uma construção, e essa construção passaria por discutir, posso até estar enganado, viu, João, mas líder, passaria por discutir o mérito desse projeto nas comissões de mérito e aqui não se discutiria a constitucionalidade dele. Então, eu acho que foi isso que foi o proposto aqui. E ela vai seguir, pode ser até que ele seja rejeitado, rejeitado ou aprovado em outra comissão. Então, é isso que foi proposto num acordo, porque ele estava na pauta na semana passada. É só para dizer que eu participei nisso de uma tentativa de construção, porque era o líder do governo e um deputado da base do governo que estavam com pensamentos naquele momento contraditórios. Só apenas para esclarecer isso. Com a palavra o deputado Fred Costa. Senhor presidente, senhores e senhores aqui presentes, com todo o respeito ao autor do projeto, Eu, particularmente, estando nós no país denominado do futebol, embora tenhamos sofrido uma goleada recente numa semifinal de Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, é impossível discutir futebol na nossa capital sem externar, mesmo que de forma inerente, a predileção pelo Atlético, pelo Cruzeiro ou por qualquer outro. Da mesma forma, é impossível levar o debate da política sem que as pessoas externem, mesmo que de forma inerente, a sua predileção. Para mim, é algo natural que isso aconteça, e cercear isso, eu, particularmente, não vejo com bons olhos. Eu acho que nós devemos fomentar, sim, a discussão da política dentro da sala de aula, como forma, inclusive, de formar cidadãos. Indo além, a minha preocupação nessa comissão, que não faço parte, é que ela deixe-se a ter aquilo que é dever dela, que é a constitucionalidade, a legalidade, a juricidade, e passe a ser algo que não é o motivo da sua existência, mas a discussão do mérito. Então, independente de eu ser a favor ou contra o projeto, e aqui, até pelas minhas palavras, repito com respeito ao colega, mas eu tenho uma predileção a votar contrário ao projeto, mas entendo eu que aqui é Constituição e Justiça. Então, não devemos nos ater aqui ao mérito, mas estão somente à constitucionalidade e à juridicidade. Com a palavra, pela ordem, deputado Durval Anjo. Olha, o deputado Léo Portela, olha, é bom deixar bem claro que o deputado Fred se manifestou contra o projeto. É, só um minutinho, talvez as pessoas que estão ali não estão nem entendendo a discussão, né? É, mas você manifestou contra. Porque a maioria xingando, eu estou... Eu vou me apossoar mesmo a deles e elas estão xingando. Imagina se fosse o contrário, hein? Olha, deixa eu... Deputado Léo Portela, deputado Cabo Júlio, é... Eu vivo aqui uma situação muito múltipla e plural. Sou professor há 42 anos, aposentado da rede estadual de ensino, da escola estadual com frade Antônio Pedro de Castro, de contagem. Eu deveria trabalhar mais uns minutos. Muito cedo e por dia. Sou deputado e líder do governo. Fui procurado, sim, na semana passada, pelos dois parlamentares já citados, no sentido que nós não déssemos parecer sobre constitucionalidade e legalidade desse projeto. Que esse projeto fosse apreciado nas comissões de mérito. E... E entendo que, apesar de toda polêmica, o deputado tem um instrumento regimental que é da perda... pedir a perda de prazo de qualquer projeto. E disse ao Léo que qualquer instrumento regimental que esteja ao alcance de qualquer parlamentar, ele pode usar, deve usar, apesar de eu entender, deputado Leonidio Bolso, que essa casa também é de entendimento e de acordo. Você pode ter entendimento e acordo. Talvez até numa medida inédita para facilitar o diálogo e já sabendo que já tem a posição da suspensão da reunião, eu vou liberar para todos os parlamentares o meu parecer que foi muito bem redigido pela consultoria dessa casa. E é um parecer, Léo, porque se levar em conta o que você diz e o que você está... escreveu no projeto, são duas coisas diferentes. Primeiro que a Constituição garante a pluralidade das ideias no ensino, na escola. Isso é uma garantia constitucional. Não só da esquerda, pluralidade, direita e esquerda. Eu concordo plenamente com você. Olha a neutralidade dos professores. Eu tinha um antigo professor de Bíblia, de exegese, o maior mestre que eu já conhecia até hoje, padre Rolfan Gruen, doutor honoris causa no mundo inteiro, agraciado, com seus 85 anos de idade, ele dizia que muitas vezes, para fazer o debate crítico, até em teses sobre questões de exegese, ele sempre fazia condições, ele sempre fazia questão de colocar posições as mais contraditórias possíveis para que o próprio aluno desenvolvesse o senso crítico. e eu me lembro que ele foi meu professor de introdução ao mundo bíblico, foi de professor dos textos joaninos e, principalmente, do Evangelho de São João, e ele fazia questão, ele, uma pessoa progressista, perseguido durante a guerra por ser judeu, teve que vir com 18 anos para o Brasil, onde se tornou padre salesiano e um dos maiores biblistas do mundo, ele fazia questão que o senso crítico crescia quando o aluno era confrontado com ideias diferentes. Então, nesse sentido, eu não estou dando parecer sobre o que você disse, que você defende uma escola de todas as posições ideológicas que estejam presentes. eu dei o parecer sobre o seu texto e, no parecer do texto, eu cito a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, que destaca que a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado e os direitos dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos já é assegurada nessa convenção. E é uma convenção que o Brasil é signatário. Daí que é importante a participação dos pais dentro da vida escolar, não ser chamado só quando fica vermelho o boletim, aí é vermelho é do boletim, do boletim dos alunos com notas baixas. Mas, e é interessante que eu começo dizendo que essa garantia já é uma garantia estabelecida num tratado na Convenção Americana que o Brasil é signatário. Mas, interessante que eu coloco que, hoje, essa questão da escola sem partido, como está no projeto original, idêntico, foi uma questão que já teve uma provocação do Supremo em várias decisões. Inclusive, a própria presidenta do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, se posicionou sobre uma lei análoga de Alagoas, e nós tivemos também um posicionamento no Supremo muito importante do ministro do Rio de Janeiro, o Barroso que se posicionou sobre isso. E a Constituição Federal garante a pluralidade, garante a liberdade das ideias. A LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e está bem fundamentado, no parecer, da ministra Carmen Lúcia, ao considerar que a lei alagoana era inconstitucional, é nesse mesmo sentido. interessante que o ministro Veloso foi provocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Tanto o Sindicato Patronal como o Sindicato dos Trabalhadores questionaram programas como esse do Estado da Lagoas. E o voto do ministro Barroso foi cristalino baseado no parecer da Procuradoria Geral da República onde diz que além da legislação constitucional brasileira, além da legislação infraconstitucional, existem pactos que o governo assinou e que pelo texto da Constituição são parte integrante do nosso texto como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos Sociais e Culturais, o chamado Protocolo de São Salvador, onde diz claramente que não se pode admitir um projeto como esse que castre a liberdade do ensino, que amordasse o professor no seu direito de opinião. Então, eu acho que esse parecer meu, e eu faço questão de colocar na íntegra a síntese do posicionamento do Procurador-Geral da República, onde o Procurador-Geral da República se posiciona sobre a impossibilidade de tal posicionamento, eu coloco uma síntese também do ministro José Barroso, que é muito claro, onde o ministro diz num longo voto por que que projeto semelhante a esse não o seu discurso, o seu discurso eu assino embaixo, concordo em grau, gênero e número como professor há 42 anos, mas só que essa matéria tramitou também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em função de um projeto semelhante aprovado, deputado Leonidio Bolsa, não foi em Uberlândia, foi em governador Valadares, os julgadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, num voto brilhante do hoje vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Wagner Wilson Ferreira, onde ele diz taxativamente a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição observada o disposto na Constituição da República e na Constituição de Minas Gerais. É o voto do ministro, é o voto do desembargador. Então, eu quero distribuir esse voto, peço a que distribuam, que é um voto que, na linha do deputado Fred Costa, de antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto. Eu acho esse voto sendo distribuído e eu peço também que distribua o Sindhute e outras entidades sindicais que aqui estão, porque eu acho que esse voto pode mostrar e, quem sabe, ajudar o que se gerar o debate e as ideias, aquelas que nós estamos defendendo, que não seja amordaçada em sala de aula, que também a gente não amordasse aqui e as pessoas façam aquilo que é fundamental no ser humano, que é o pensamento. Tanto que Hannah Arendt, ao analisar a questão de Reichman em Jerusalém, aquele nazista preso em 1959 na Argentina, onde ela diz o seguinte, ela viu um homem comum, um homem que cumpria a ordem, executando milhares, milhares de milhares de judeus e ela diz, qual é a tragédia? A tragédia é que ele não pensou, a ausência do pensamento levou a tragédia humana, ele só cumpria a ordem e não pensava. Então, eu acho que eu vou distribuir para que o pensamento traga luz, para que a gente veja e como está acordado não vai votar hoje, é até bom distribuir no voto das pessoas refletirem que qualquer votação aqui na Assembleia ela é inócua, por isso que eu disse que eu topava fazer esse acordo, que ele fosse na comissão de mérito, Fred Costa, porque na realidade nós já temos decisão do órgão máximo da justiça no Brasil e do órgão máximo na justiça de Minas Gerais que o projeto é inconstitucional, é antijurídico, é ilegal. Eu gostaria apenas antes eu vou passar a palavra para todos os deputados mas o deputado Durval Anjo levantou a questão de ordem e acabou adiantando o seu parecer que nós não estamos para ajudar a refletir está válido está válido mas eu queria até lembrar é, mas é válido não, eu digo é válida a contribuição até no sentido de que eu quero dizer aqui eu quero dizer que essa comissão eu já disse isso em uma reunião passada ela faz um controle da constitucionalidade e até porque a Assembleia de Minas está de parabéns nós tivemos entre as Assembleias que tiveram menos leis sendo contestadas através de Adins então nós tivemos duas teve Assembleia que tiveram dez leis então eu acredito que nós estamos no caminho certo de fazer esse controle aqui porque não adianta um projeto passar não estou falando desse em particular um projeto outro que seja passar aqui sendo inconstitucional porque ele vai ser barrado lá na frente pelo próprio Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade então aqui nós temos que primar por fazer esse controle correto e não só deputado Fred Costa quando vossa excelência diz que a comissão CCJ ela realmente tem que se ater aos princípios da constitucionalidade legalidade e juridicidade e nós ainda estamos também verificando a razoabilidade que também é um princípio constitucional e que nós temos que vários projetos podem parecer serem constitucionais ser constitucional estar dentro da legalidade e dentro da juridicidade mas não ter a razoabilidade que eu poderia até citar alguns aqui que nós impedimos que a tramitação continuasse porque eles não estavam contemplando o princípio da razoabilidade com a palavra o deputado Sargento Rodrigues depois também gostaria presidente eu eu pedi para fazer usar a palavra presidente com a palavra o deputado Sargento presidente eu pedi para fazer uso eu gostaria que vossa excelência pudesse prestar atenção na minha fala é para que vossa excelência pudesse cumprir o acordo e o acordo era votar o requerimento alterando a pauta o acordo com o leite de governo firmado comigo deputado João Leide Gustavo Aladari e os demais membros da comissão e vossa excelência votaríamos o requerimento para que o projeto de autoria deputada Leoportela fosse o primeiro da pauta e logo em seguida vossa excelência suspender a reunião então eu pedi a vossa excelência vossa excelência cumpra o acordo que foi apalavrado pela ordem presidente com a palavra pela ordem e logo depois não estaremos mais dando a palavra até mais nós estamos dando a palavra aqui aos deputados até também não vamos ter votação que já há um acordo sobre isso mas em respeito a todos os presentes aqui aos professores a todos que estão aqui na comissão de construção e justiça que nós gostaríamos até de agradecer pela presença só por isso estamos dando continuidade mas sabendo que nós não teremos continuidade dos trabalhos de votação com a palavra o deputado Rogério Correia agradeço presidente Leonid bem porque acordo não pode ser um acordo para impedir o deputado de falar então um acordo é para interromper mas não significa que o deputado não possa falar pelo que eu entendi então eu quero eu quero expor os motivos aqui presidente e deixar muito clara a posição por mim votaria o projeto hoje mas se a oposição e fez acordo para não votar hoje paciência por mim votaria hoje pela importância que tem esse projeto e pela polêmica mas presidente eu pediria presidente Leonid me permita só eu precisava falar com vossa excelência o seguinte eu vou deixar com vossa excelência dois materiais importantes reforça a tese que vossa excelência colocou aqui que esse projeto não pode deixar de ser apreciado pela comissão de constituição e justiça por que que eu digo que não o primeiro documento que eu quero deixar é do ministério público federal que em estado a dar uma opinião sobre este projeto que também tramita na câmara municipal deu uma opinião e é uma opinião da inconstitucionalidade desse projeto não apenas do ministério público federal e minas mas pela procuradoria geral da república então é uma uma resposta do ministério público dizendo que esse projeto é inconstitucional e nós estamos na comissão de legislação e justiça segundo é a matéria e eu vou depois anexar a matéria a vossa excelência a decisão do ministro Barroso o ministro Barroso suspendeu o programa escola sem partido e suspendeu em nível nacional que estava acontecendo na Lagoas até julgamento do STF ou seja não é possível que a comissão de justiça da Assembleia Legislativa não vá apreciar se esse projeto é constitucional ou inconstitucional e simplesmente deixar passar para a comissão de mérito ele tem antes uma inconstitucionalidade então eu passo para a presidência também a decisão liminar do ministro Barroso barrando esse projeto seria irresponsabilidade da Assembleia Legislativa não analisar a primeira constitucionalidade ou não do projeto então presidente seria inadmissível esse projeto simplesmente ir para outra comissão antes da análise aqui então acordo que inclua que o projeto perderá o prazo senhor presidente acordo que inclua que o projeto perderá o prazo da comissão de justiça não tem comigo acordo algum bem porque se isso acontecer tem mais de mil projetos que já perderam prazo aqui na comissão de justiça o projeto está sendo discutido aqui se nós abrimos essa brecha todos os projetos poderão pedir perda de prazo e nós não teremos mais ordem nem análise da comissão de constituição de justiça nós vamos anular a comissão de constituição de justiça então eu peço aos deputados que tenham responsabilidade sobre isso esse projeto tem que voltar pra ser analisado aqui não dá pra ele ir pra comissão de educação com uma análise dessa com já a opinião da procuradora geral da república e uma liminar do ministro Barroso contra esse projeto eu não vou entrar na edição do mérito aqui que é o mesmo projeto eu não vou entrar e teria que ser discutido aqui essa questão eu quero fazer do ponto de vista constitucional agora não quero entrar ainda na edição do mérito mas o mérito eu concordo com aquilo ali é uma lei da mordaça já tem um projeto inclusive na câmara federal que eu falei que o deputado saiu do Rodrigues aqui que ele é consequência dessa lei da mordaça da escola sem partido que estão fazendo no nível federal essa lei da mordaça é tão absurdo tem um deputado se eu não me engano de Roraima eu vou pegar depois o número da lei que ele já prevê Rodrigues no código penal uma punição ao professor que foi enquadrado no crime de ideologia de prisão de um a três anos então essa é uma questão séria não é a votação simplesmente de restringir direito do professor seja seja regime autoritário de um jeito ou de outro estalinista nazista ou ditaduras é que utilizam disso em relação aos seus educadores fazendo com que alunos e pais virem dedos duros de uma real de uma situação que ele acha que é real mas que é apenas um debate político que está sendo feito nós entraríamos portanto no mundo no Brasil das denúncias e das perseguições políticas que na democracia não faz parte do nosso modelo então é um projeto que não pode sair daqui presidente eu peço isso vossa excelência sem uma análise da constitucionalidade ou não dele na nossa comissão de constitucional e justiça obrigado já existe um acordo de que não vai haver o deputado Léo Portela não vai pedir perda de prazo vai retirar o seu requerimento para ser analisada a constitucionalidade aqui não, não, não o que é? o acordo é perder o prazo? presidente acordo por acordo não, perder o prazo acordo por acordo acordo por acordo acordo de perda de prazo eu não tenho acordo presidente acordo por acordo nós temos um acordo aqui na comissão de constituição e justiça para que não seja dada perda de prazo combinado assim nós temos isso esse é o acordo isso não é regimental não é regimental inclusive está passivo de mandato de segurança isso não é regimental é um acordo isso é um acordo agora da mesma forma que é um acordo o meu acordo com o meu líder de governo de quem eu sou fui vice-líder dois anos e hoje sou vice-líder do bloco do governo o meu acordo com quem eu confio foi outro então se for com o relator se for para fazer acordo nós vamos cumprir o acordo mas qual o que foi feito antes porque esse projeto seria vencedor na semana passada eu fui eu respeitei a minha posição de vice-líder do governo respeitei a minha posição eu ouvi o governo que seria derrotado na semana passada para que o projeto perca o prazo para que o projeto perca o prazo eu só quero dizer eu peço que o projeto seja votado porque se há uma coisa que não passar eu peço que seja votado então só um segundo só um segundo sobre a constitucionalidade sobre a constitucionalidade meu presidente eu quero só dizer aqui que se não houver retirada do da retirada se não houver retirada do pedido de perda de prazo nós não vamos nós vamos fazer a votação aqui mas meu presidente por favor não presidente nós é antirregimental não é antirregimental porque nós tivemos esse ano um ano ativo que há um acordo que foi feito aqui na comissão aponto então que todos que tiverem nós podemos pedir inclusive é regimental que eles voltem a comissão de constituição e justiça se ela não for ouvida tem um artigo nosso do regimento que nós deputado deixa eu só terminar minha fala eu vou deixar vossa excelência continuar com a palavra fazer as suas colocações mas eu gostaria que que o acordo que esta presidência está compondo com os deputados é no sentido de que a suspensão não vote mas que haverá continuidade e esse projeto será analisado aqui por esta comissão porque se nós não cumprimos esse acordo amanhã o deputado Antônio Carlos Arantes vem e faz um acordo dando um exemplo aqui e nós cumprimos o acordo a presidência que cumpre mas aí nós não vamos poder mais ter acordo mas e o acordo que eu fiz com o líder do governo não não eu estou falando da presidência da comissão de construção e justiça essa é outra pois é mas o acordo semana passada esse projeto seria vencedor aqui tem que frisar semana passada esse projeto seria vencedor aqui era só pedir visto semana passada não não pediu até hoje não pediu não seria não teria só pedir visto esse projeto seria vencedor aqui não o deputado Leoportel como ele não tinha sido colocado ainda na pauta alguém poderia pedir vista que é regimental eu acho que o que nós precisamos aqui é de suspender e que não haça e não haja pedido de perda de prazo sob pena de não se ter mais esse tipo de acordo aqui na comissão todos os projetos nós teremos que fazer a nada a constitucionalidade deles ou então pedir a volta deles a palavra do deputado cabra tudo bem pode suspender a gente conversa eu pede ouvido a sessão está a deputado Leoportel continua com a palavra então senhor presidente sobre a constitucionalidade é necessário que a gente frise alguns pontos também sou professor sou mestre em função social do direito sou mestre em função social do direito e temos que frisar alguns pontos aqui primeiramente solicito atenção de todos aí primeiramente senhor presidente é vossa excelência sabe o respeito e a consideração que eu tenho pelo senhor é nós temos que falar nós temos que falar e não deve deixar de ser abordado o tema o tema da neutralidade política ideológica do estado que está na constituição rasga a constituição rasga rasga a constituição eu vou ler pra vocês vocês querem que eu leia a constituição vamos ler vamos ler aqui a república federativa do brasil no artigo primeiro formada essa neutralidade dos professores de minas gerais vejam a neutralidade dos professores de minas gerais vejam a neutralidade dos agentes públicos de minas gerais pagos com dinheiro do povo pagos com dinheiro do imposto do contribuinte essa é a neutralidade olha a neutralidade que beleza todos os neutros agentes públicos que querem apenas doutrinar os nossos filhos que querem apenas colocar uma mordaça nos nossos filhos essa é a neutralidade eu quero falar de neutralidade eles tem que reagir eu quero eu quero falar de neutralidade não eu quero eu quero não é ameaça você sabe bem meu deputado você sabe bem fui seu vice-líder fui respeitar quem está na galeria respeito plenamente respeito plenamente mas desde que eles respeitem a pluralidade a pluralidade o que eu quero eu quero a pluralidade eu quero a diversidade de ideias eu quero a diversidade de ideias eu não quero o reino da esquerda em minas gerais não merece o reino da esquerda merece a democracia mas é o que eu quero eu quero a direita e a esquerda eu quero os dois eles são formados eu também eu quero os dois eu quero os dois eu quero os dois eu quero os dois eu respeito plenamente deputado mas o agente público o agente público precisa respeitar a constituição senhor presidente vossa excelência que não respeito eu gostei que esse projeto é inconstitucional não vossa excelência não tem o poder de declarar esse projeto inconstitucional vossa excelência não tem esse poder o ministro Barroso inconstitucionalmente ferindo o estado democrático de direito ferindo ferindo interferiu interferindo na tramitação de um projeto ele não tem esse direito ele está agindo inconstitucionalmente posso terminar o STF está sistematicamente interferindo nos trabalhos do legislativo em todo o Brasil o STF a palavra está com o deputado Léo Portela eu gostaria de pedir aos aos que vieram assistir senhores senhores eu gostaria eu gostaria de pedir a todos que estão assistindo a nossa comissão de que nós mantivéssemos a palavra eu aqui como presidente eu concordo e discordo com várias palavras mas eu ouço a todos porque eu tenho que ouvir como presidente eu acho que todos aqui a assistência também tem que ouvir gente vamos ouvir foi garantida a palavra ao deputado Vauan ao deputado Rogério e com a palavra o deputado Léo Portela para terminar concluir suas colocações obrigado presidente eu falei farei a leitura novamente do artigo que fui impedido de ler a república federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamento olha só o quinto o cinco o pluralismo político o pluralismo político isso é constituição nós queremos o pluralismo político o que eu quero é retirar a mordaça dos professores que são amordaçados pelos sindicatos obrigados a falarem só da esquerda eu quero livrar os professores da opressão dos sindicatos opressores que obrigam a falar só da esquerda eu quero que os agentes públicos respeitem a lei falem da esquerda da direita do centro fale de Marx fale de Engels fale de Adam Smith fale de Max Weber fale de todos os pensadores de direita e de esquerda é isso que eu quero o condão do projeto é esse é o pluralismo é o pluralismo eu já falei semana passada eu sou contra o nome escola sem partido eu sou contra o nome escola sem partido não estou escutando não estou escutando eu sou contra escola sem partido o nome o meu nome o nome que eu daria ao projeto é o escola com todos os partidos a escola não é propriedade da esquerda a escola não é propriedade da direita a escola não é propriedade do centro A escola é propriedade de todos, é de todos. Coloco, está lá, está lá, eu estudei lá, está lá. Deputado Leoporto, dela, conclua, por favor. Então, meu presidente, tratando de acordo, regimentalmente o direito está comigo. Regimentalmente o direito está comigo. Nós podemos fazer um acordo, como existe o acordo nessa Constituição, o qual eu posso respeitar. Eu aceito respeitar, eu aceito respeitar, mas o direito de impetrar o mandato de segurança e a lei estará do meu lado, o direito é meu. O direito é meu. Nós podemos prosseguir essa discussão de maneira democrática, de maneira democrática, como foi proposto, como foi proposto. A comissão perdeu o direito de discutir. Regimentalmente, deputado Rogério, meu deputado, meu deputado Rogério, meu amigo, meu irmão, nós vamos dobrar para a federal e tudo mais. Não, deputado, gostaria de dizer ao deputado Leoporto, dela, que ainda não perdeu o prazo, que ainda não foi lido em plenário o requerimento de vossa excelência para retirar. Regimentalmente perdeu-se o prazo. Tem 200 ou 500 projetos assim aqui. Porque o Rogério não quer ler, ué. Aí a gente vê a pluralidade, a gente vê a instrumentalização do uso do cargo de primeiro secretário. Aí não, aí a instrumentalização do uso do cargo de primeiro secretário, não. Lógico. Não foi lido pelo seguinte, porque ele está na pauta aqui. E pela comissão, e o acordo tem aqui, enquanto o projeto está sendo discutido, há um acordo de ele não ser lido enquanto ele é discutido em uma comissão. Como ele está na pauta, evidentemente, estando na pauta, ele não poderia ser lido, porque é o acordo que reputaria ao presidente. Ele só voltou por acordo, ele não voltou regimentalmente, ele voltou por acordo. Não há um acordo de que o projeto, estando pautado, não se lê perda de prazo até que ele saia da pauta. Todos têm que cumprir esse acordo até o momento. Meu presidente, veja bem, isso é um acordo, isso não é regimento. De acordo com o regimento, de acordo com o regimento, houve a perda de prazo, tem que ser lido pelo plenário. Houve a perda de prazo, tem que ser lido pelo plenário. Um acordo, um acordo, deputado Rogério, permite com que o projeto volte para cá. É um acordo, não é regra, não é direito, não é regimental. Não é regimental. Então, observando o regimento, faço questão de reunir com os nobres pares, conversarmos a respeito, conversarmos a respeito, mas o direito está comigo. A lei está do meu lado. O regimento da Assembleia está do meu lado. Pode voltar para cá, por acordo, por acordo. Por regra, deveria ter sido lido no plenário já. Então, meu presidente, concordo com vossa excelência, vamos suspender a sessão, vamos reunir os pares e vamos discutir. Porque a lei está do meu lado, o regimento está do meu lado. Aqui nós vamos ficar na velha discussão de quem está com a razão. Presidente, eu só queria... Então, na verdade, existe aqui, deputado Leo Portela, vários projetos com perda de prazo, que eu já expliquei aqui desde o início. São quantos, presidente, que tem perda de prazo? Tem que fazer um levantamento aí. Mais de 500? São. Imagina, mais de 500 projetos que nós pedíssemos perda de prazo e eles passam a ser votados lá. Não é regra. Não é regra. Não é regimental. Agora, vossa excelência quer ser mais realista com esse projeto que é polêmico. Meu deputado Rogério, é regimental. Como são dos outros 500, deputado. Seja razoável. Se os outros... Ou seja, você quer passar só de vossa excelência na frente. Eu quero o império das leis. Eu quero o império das leis. Não há flexibilidade das leis. Vou preparar um todo, seja um leis. As comissões, desde fevereiro, as comissões deveriam estar formadas em pleno funcionamento. As comissões não poderiam... Aquela obstrução regimental, que foi feita durante dois meses regimental. Mas, então, em nós estarmos em um parlamento, houve um acordo de que não e todos os deputados têm respeitado o acordo. Aqui não quer dizer que vossa excelência está com o direito ou não está. Todos os deputados fizeram acordo e cumpriram nessa comissão. O deputado João Leite, na reunião, sem ser há duas reuniões atrás, retirou. Nós retiramos três projetos da pauta que estavam com perda de prazo e ele retirou os pedidos de prazo. Mas, presidente, acordo é acordo, não é tratoragem. Presidente... Acordo é uma coisa, tratoragem é outra. O regimento é claro. Mas a CCJ aqui não passa o trator. Se funcionar dessa forma, eu vou fazer um requerimento. Que todos os projetos, todos que já passaram do prazo, seja lido que eles perderam o prazo, todos, lá no plenário. Regimental. É regimental. Imagina o que vai virar a Assembleia Legislativa, sem pareceres da Comissão de Justiça. Presidente. Eu acho que... Olha, nós vamos suspender, mas eu queria deixar claro que a perda de prazo, se o secretário não está lendo, se o presidente da Assembleia não tomou decisão de tornar público, isso não compete a essa comissão fazer análise. O que nós temos, como vossa excelência está, são dois pontos. Para nós não há perda de prazo que não foi lido em plenário. Esse é o primeiro assunto. O segundo, é que mais importante que isso, é o acordo que tem vigorado. Ele não foi lido em plenário, meu presidente, porque por um acordo ele está aqui hoje. Ele não foi lido em plenário por um acordo. Porque se estivesse observando o regimento da casa, ele deveria ter sido lido. E acordo por acordo, eu tenho acordo com o líder do governo da semana passada, que é acordo também. É acordo também. Regimentalmente. Regimentalmente. O projeto não poderia estar aqui. Não mais. Perdeu-se o prazo. Ele voltou para cá por acordo. Ele deveria ter sido lido pela mesa. Ele não tem o direito de estar aqui novamente. Não tem. Ele está aqui por acordo. Se for para fazer dessa forma pela força, presidente, vou apresentar esse requerimento. Todos os projetos sejam tidos pelo de prazo. É uma pena... Igualmente. Se ficar assim, eu também faço esse requerimento. que nós estejamos, por causa de um único projeto, colocando em xeque todo um funcionamento e um acordo existente aqui. Eu concordo. Eu concordo. Agora, se a V. Exª esteve no meu gabinete, me coloquei à disposição para ajudar na tramitação normal. Então, aí nós, então, teremos que não acreditar mais em nenhum acordo e vamos pedir... Nós vamos, na verdade, nós vamos liquidar a fatura e por toda perda de prazo que não foram lida e torná-los inconstitucionais para que eles, se quiserem, entrem novamente em tramitação. Exatamente, presidente. É o que a gente não quer, presidente. A gente não quer de forma alguma. Não, é isso que nós vamos fazer. Porque a comissão não vai fazer papel de se autoliquidar. Então, nós não vamos fazer esse papel aqui. Então, nós vamos pedir parecer, todos sabem aqui, que o parecer é ao gosto do relator. Muitos aqui dizem que é da consultoria, que é disso. Eu jamais usei dessa palavra aqui, porque consultoria não vota, não tem voto popular, ela apenas presta uma assessoria, mas o parecer é sempre do deputado. Tem que parar com essa conversa fiada. O parecer é do deputado. Não existe parecer de assessoria e de consultoria. Eu jamais, nessa casa, em vários mandatos, e acho, me sinto, às vezes, até constrangido em ver deputados, colegas, dizendo que a assessoria fez o parecer. Ora, que coisa mais é constrangedora? A assessoria, ela faz, ela assessora. Mas, na verdade, a pedido do deputado, a pedido do deputado, o deputado é que decide o parecer é dele. Então, eu gostaria que todos, viu, deputado Léo Portela, que V. Exª ativesse a essas colocações que eu fiz aqui, e a sessão está suspensa. A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto